Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Brazuque, fazãozinha rapaziada, mais um vídeo de qualidade na cidade zumbi do Paulinho rapaziada Estamos aqui hoje para ver o que que a gente consegue aprontar, ok? E desenvolver algum RPzinho aqui né rapaziada? Primeiro já vou vir aqui no armazém, tá ligado? Naquele tipo como? Guardar minhas panelas né mano? Ô vou ver, qual foi meu cria? Cê tá mostrando o dedo pra mim? Não é tudo, não não foi mal Cê é louco? Eu vou pegar o seu e botar o dedo pra mim morô trota, mostra o dedo pra mim de novo que eu vou pegar o seu maluco O cara nem mostrou o dedo véi, olha só, tô viajando, caçando confusão Preciso tirar algumas utensílios do baú cara, por exemplo Canivete, vou usar peixe lá, peixe que só tá ocupando meu espaço Aí meu cria, toma esse peixe de presente pro seu aí morô Deu peixe pro cara Dá o peixe pro... Dá o peixe pro... Vai colocar os... Não valeu aí mano Aqui não pode matar não né? Pode não, bora procurar desonar Pra zumbi? Aí eu vou... Bora mesmo, bora mesmo Vou dar o peixe pros caras aqui ó Ó, valeu mano Acabei de vencer o meu mate lá Que isso cara? Vocês tão me mimando aqui Deu peixe pro cara ali, o cara que deu foi nada né? Mas é isso aí Aí rapaziada, bora descer pra baixo Caralho, é longe Descer pra cima não tem como né? É, então É Descer pra cima não tem como né? Bora mesmo todo mundo Se alguém chegar e falar um assalto, já mete a faca nele É, já mete a chuchada nele Aí Aí ainda pega e fala que é o pau rapazi Fala, senão eu pago o primo É que é o pau rapazi Ó, você tá mexendo É a mochila Você tá mexendo velho Aí, usei Ó, rapazi Pega a mochilina Vambora, vai na frente E com o voto certo Pera aí, espera aí Calma aí, calma aí Calma aí Dois minutinhos Um, dois, três, quatro Cadê o cara? Cadê os caras? Voltei Bora mesmo Bora mesmo Aqui não tem loja de roupa não? Tem não Aqui não tem nada Tudo é fabricado Não tem nada E como é que faz pra ter arma aqui? Você tem que achar meu camarada Você entendeu? Ah, entendi meu camarada Aí, aí o chapéu aqui Ah, você pode escolher qualquer Ah, entendeu Depois tu bota lá, ó No teu armazém Caso tu desmaie Tu perdi Fala, rapaziada Aí, se eu tirar da mochila Bora pra pista Eu vou continuar Bora, 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 bora DC geral Ah, tá Entendeu Então deixa eu colocar o chapéu aqui Pera aí Alguém tem máscara aí, parceiro Que isso não foi Pra que serve fruta, mano? Pra comer, né, eu acho Infectada Essas comidas é tudo infectada, gente A gente tem que ir lá no hospital Vê se acha Ah, você tá chapéu Gente, tem que ir lá no hospital Vê se acha Nónde que é o armazém? Cê é feio, hein, fi Cê é feio, hein Que isso, cara Cê é feio, hein, fi Cê é feio, hein, fi Cê é feio, hein, fi Cê é feio, cara Deixar o cara te chamar de feio, hein, rapaz Eu deixar A garrafa pode quebrar? Aí, meu parceiro Tem como você me arrumar um veículo Nossa, é ruim desse jeito Eu troco o cê, vem cá Puxa ignorante, hein Tá louco Ó, rapaz O que que eu faço com esse antibiótico aqui? Esse antibiótico é quando o seu infecção estiver alta Você toma ele Ah, então eu vou deixar ele na mochila É, bora descer Bora embora, bora embora Eu vou guardar aqui, ó Vambora, vambora, rapaziada Aí, cachorro bialga, bora descer Bora Deixa eu dizer um negócio aqui Pronto, tu sabe onde é a ADP original? Vambora, vambora Bora descer A ADP original é lá perto do cinema Lá da negócio de Hollywood lá Deixa eu só guardar uma parada aqui Vai junto, não, vai? Bora todo mundo, pô Bora todo mundo A delegacia original é qual mesmo? Aquela que é perto lá do... Daquele negócio de Hollywood Da praça, não é? Não, não, da praça não Deixa eu falar pra você Na hora que você for matar o zumbi Não mata perto do outro, não Senão vai chuchar o amigo aí Tem, sim, é longe um do outro Quando for matar Aí o zumbi, você aperta alt nele E dá pra você lute a ele É isso, morto? É isso, mano É, tá Depois de morto Se vivo, tu vai morrer, pô Tá, então vamo, então Bora Calma aí, calma aí Que isso, cara? Ah, esse cara Perda, né? Faz hora, cara Vambora, gente Vambora Tá louco, rapaziada Tá, vambora Falta um, falta um Acho que foi de armazenar Vamo lá, meu parceiro Tu vai e vamo Se não vamo, não vai Não vai, vamo, vai Vai, vamo, vamo, vai Então se vai, vamo Então vamo Então vamo, vamo, gente Vambora, vambora Vambora Por aqui mesmo Por aqui, velho Quero ver se é bom no parkour Cadê, cadê? Cadê? Ah, não, hein Ah, não Aqui, ó Aqui, ó Que amor no parkour, cara Por aqui, cachorro belga Aqui, ó Vem cá Ah, bicho boa Eu não consigo Aqui, ó Calma aí que tá malzão Minha que é muito difícil de matar É nada Calma aí, tá faltando uns dois Tá, tá Ah, eles foram guardar uns negócios Que é importante Tá guardando lá, ó Tá guardando lá, ó Tira uma coisa Comecei agora Como que eu consigo É só você vir com o nóis, meu camarada Ihuuu Aqui, ó Na lixeira aqui, ó Não, larga a mão de lixeira Larga a mão de lixeira Venha com o nóis Venha, venha Lixeira é bom, cara Não, larga a mão de lixeira Toma mochila Toma mochila Toma mochila Ó, achou uma lanterna aqui, ó, pai Pegou uma garrafa aqui já dá pra mim Mata um zumbi Espera aí, espera aí Ó, lixeira é boa mesmo, hein, véi Ó, tem coia pra caramba aqui Tem, cara Não compensa pegar esses lixos, não Pega só o importante Uma garrafa importante É, a garrafa é Vambora, gente Então vambora, vambora, vambora Senão não vai ficar aqui até amanhã Que é esse, cara? Caixa a mochila, pai E agora, não vai por aqui pra essa estrada mesmo? Acho que é bom não cortar aqui embaixo Não, não, não Por aqui, por aqui, por aqui Pela estrada aqui, ó Me segue, gente Pra me seguir que vocês não vão morrer não, rapaz Pode seguir que vocês não vão morrer não Vou botar, papai É, tem que esperar os caras Que os caras aí meio ler Mas, rapaziada Vambora, vambora Tá perdido, porra? Não, pô É, eu tô esperando vocês, vai Os caras tá muito lerdo Quando morre, perde os zílias, né? Isso Quando você morre, você morre, né? Quando você morre, você falece Se tiver um médico aqui, não Meu tio, ele vai te... Ele te levanta do desmaio Eu tava cheião das coisas, rapaz Eu tenho, mas não tô... É, compensa usar só quando precisar Tô como uma lagostinha Lagosta, lagosta Se você desmaioar, você não perde conhecimento Pessoa de cor, de repulho, não Pra ele poder conseguir um esconderijo, eu preciso do que... Vambora, cachorro belga Cabra tá boa Deixa eu só equipar aqui um negócio Equipar o que, ô? Bicho do mato O Darnão, né? Não Eu não consigo equipar machado de pedra Não, você clica em armamento lá Joga ele pra mim aqui, pra mim ver Cadê ele? Joga ele Lá de pedra é bom 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 Pronto Vambora Equipar a lampe Ué, o cara... Na piscina Deu kit ali Banido Deu mole Quem tem garrafa vazia aí, enche aqui, hein? É, mas tem que ter o cantinho pra depois tratar pra nós Eu tenho o cantinho, eu trato Vou te jogar então Eu posso beber água normal ou tem que ser hidratada? Pra não dar... Não bebe água não, mano Tem que ser água tratada Deixa aí, você tem garrafa vazia aí, enche aí Eu tenho aqui, mas já tá cheia Mas tá com água normal Não, água normal tem infecção Manda pra mim aqui que eu trato Quem tem garrafa vazia aí, enche aí, hein, rapaziada Não, eu trato Tem que tratar, mano Enche e o cara vai tratar Bebe não, bebe não, cara Bebe aí só pra nós testar Não, faz isso não 10 litros Você bebeu lá? Não Não, é água que eu já tinha Tratada? Agora apareceu uma caveirinha, não apareceu não? Não, porque... Ah, apareceu Tem que ser isso Não, mas essa... Mas essa água aqui já tinha comigo, hein? Então, ué, mas tem que ser tratada Ah, tá Parece que é a Lua Vai mandando pra mim pra me tratar aqui Mandei duas aí pra você Minha mochila tem que apertar duas vezes pra abrir essa porra Vou te mandar oito aí, mano Manda aí, manda Calma aí, ó, maluco Como é que eu te mando? Aí, ó Que suja Mas se eu beber só água? Não tem que... Não, tem que beber água tratada Ah, aí tá escrito tratada, né? É O que eu faço com o cardar? Nada, joga fora Caixa vazia Que bomba, hein, véi Eu mandei duas águas, hein? Ah, vou jogar tão forte Eu tenho que estar com uma pra fazer a ferramenta Caixa de ferramenta Preciso de uma chave de fenda pra fazer a caixa de ferramenta Placa de... Pedaço de metal Eu faço o que? Com esse tomo Nada, por enquanto Joga fora Aqui você vai pegar coisa de... Onde é que eu acho comida aqui? O cara vai pegar um carro Comida você vai ter que ter proficiência de cozinha, mano Pegar carne, panela e tempero pra fazer a carne que não tinha... Cara, isso aqui é muito complicado pra um negócio só, hein? Eu vou... Eu posso ir medindo aqui, ó Vocês vão pegar Minha é oito, pai Já tratou O meu é só duas, só Minha também é só duas Tem três aí E o outro aqui Não, o meu é dois só Tá tratada Valeu, parcheu Bora, vambora, vambora Ai, ai... Oi, gente Cada hora eu acho um tipo de gente diferente pra me andar aqui Do nada, aleatório É, ontem eu gravei pelo soar da tarde O cara é tudo novo, gente, na cidade Então a gente fica perdidinho Tá faltando um, tá não? Colar na água? Ele foi embora, ele falou que ia traumar e não é na cidade Então, pronto O seu bevente só vai baixar Os caras tão brigando ali Vambora, gente Vambora Vambora Airdrop número um está sendo liberado Onde é que a gente fizer airdrop? Clã? Como é que vai pra entrar pra clã? Vai buscar, mano A gente na mão, os caras tudo armados Não adianta aí Ah, os caras tem arma Muita arma Mas tem pouca pessoa, pô Pobre milagre a pé, né, cara Os caras tem automóvel Ah, eu tinha arma Caraz, você morreu Olha o outro lado, cair devagar Dá um papo Vambora? Ah, a gente tá esperando você, ué Ficou pra trás de novo Qual é, cachorro do mato? Tá vendo? De boa, de boa Tranquilo Agora a gente vai Olha o Tano, olha o Tano de barril ali Não, abandone esses trens, gente Nós temos que ir lá no hospital Lá que é importante Ah, essa Eu achei arma foi na delegacia, viu Aham, lá tem mesmo Arma e munição, lanterna Assistência, acho, em qualquer lugar Essas latas, velho Arma e munição é na delegacia, mano Ferramenta é na mecânica Lá no hospital tem ferramenta também Tem, tem Tem, tem Tem que achar mochila Mochila é mole, mano Quando começar a matar os zumbis Você vai ver toda hora Vai escolar e ir de viagem É, acho que ela é Tem de couro Sobrando muito couro Couro, linha, tecido, agulha E é lá no leste, velho Fica mais fácil, tá ligado, mano? Fica Solo que é foda Ontem eu tava cheio de coisa solo, mano O cara tirou Aí é foda Tem só de matar Pode esperar o doido ali É, mano, tem um mano lá Sabe o que a gente tem que fazer, mano? Comida pra quando a gente ir pra pista Trazer comida pra bife tratado Dá o cara lá na frente lá, rapaz Vambora É Eu vou catar ele Dá só um maneiro Taca-lhe pau nele, taca-lhe pau nele Vambora, vambora, vambora Moeda de prata Tava com mais de sem moeda Tava com mais de sem moeda Perdi tudo Moeda de bronze Água, tá Tem governante Fio de uma mochila Zumbi lá na frente Lá Aonde? Atrás de cê, atrás de cê Porra, você entrou na minha Nossa, eu já consegui logo uma de viajante Pronto, filho Segui logo uma de viajante Se quiser chapéu, tem chapéu ali, hein? Ah, eu preciso Ah, não, acho que eu tenho Vambora, vambora, vambora Vambora, gente Vambora, vambora Vambora logo no hospital Os caras vai ficando pra trás Salve, meu cria zumbi Como que cê tá na parada aí, atrô Tá bom mesmo? Legal, tchau, obrigado Gente, aqui é delegacia Eu não sabia, não é? E aqui é delegacia, mano? É delegacia E essa delegacia aqui, tá de entrar? Pela pesada de lanterna Dá, não Essa aqui, será que abre? Não, é que não, pai O cara fala não, nessa não É da praça, pô É da praça Vambora, não, né? Nada, nada, não Ele falou É da delegacia É da delegacia É da praça, parça De lá da praça, né, mano? Aham Fui lá ontem Vamos, mano Hospital nem aqui, pai? Vamos no hospital ali Por aqui, ó Por aqui, ó Reto aqui, ó Reto aqui, ó Gente, andar de a pé, gente É muito chato, véi Por que cê é de um alto Esperar o brother ali, pai? Tô esperando Por isso que eu te parei É esses aqui que não é Consegue consertar? Não mesmo Não, não é isso aí, não Ontem tinha muita gente armada aí dentro, mano Depois do portão Fica tranquilo Só vai atrás do soprimento Salve, cachorro do mar O que que tem aqui? Mas escolher aí Medicamento Tudo que cê ia pegar Dessas caixas aqui é bom Tá droga e tal Nossa, então vamos Mas escolher tudo Parado aqui, salão Tem algumas que não vai nada Então pega de novo Ah, tem nada É assim mesmo Achei analgéria Pô, já é bom Bora vai lá daqui Chega aí Terminaram aí Qual foi? Tá mancando aí Precisa de antibiótico Tinha acabado de me curar E o Zumbi Do além Tivei um, pega aí Eita Corpo Vambora, tem nada aqui não Bora ali, bora ali Ali tem Tem um lugar aqui próximo que tem Cê já olhou aí mano Já tô olhando Em seguida não Não, não olhei aqui ainda Tô olhando o negócio Aí moça Cê quer sobreviver Vem com nós Quer morrer Fica só Alguém tá precisando Dar uma mochila de viajante Ainda não Vambora Tem outro lugar Pra lutar aqui Tem, tem Olha o Zumbi ali Olha os caras É pra cima do palo Da puta Que é o palo Ô rapaz Qual que eu te paquei É só um Calma aí Bora, bora Soba, soba Cadê os outros lá Falta um Sobe aqui Fio Larga a moto Esse zumbi zaiado aí Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Bora Fio Cê vai ficar pra trás Sobe aqui Larga a moto Esse zumbi Tem a mão De jeito Aí cês Toma cuidado Aqui Toma cuidado Aqui Cuidado Aí Pra não cair É mesmo Tem muita caixa Aqui Essa de cima Aqui também vai Essa de cima Aqui tinha anti-inflamatório Aqui também Aqui em cima Tem caixa Tem que eu achar Grock Aqui Essa caixinha do meio E essa pequenininha Achar uma mola Fazer arma Fazer uma faca Essa caixa do meio Qual Tem como achar mais arma Aqui ó Tem como achar uma arma Também não é boa não Mas fazer o que né O que tem pra comer Tem que eu achar Proeficiência De Achei Proeficiência Essa é boa Dá pra mim aqui Pra gente caçar comida E Dá pra mim fazer comida Pra nós Joga aqui Ou envia Pra mim aqui Fazer comida Pra nós Peraí Toda comida aqui dá mano Boa tarde Boa tarde meu querido Bom Beleza Vou te mandar Beleza Tá muito bom não Mas vai melhorando Com certeza Levei um assalto Ali embaixo Agora É foda Cara de calça azul Aí não Bora 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 Falou Bora na delegacia Falou meu querido Por aqui Por aqui Caiu Desça Desce Morreu Caiu Morreu Não Morreu não Não vai Cuidado não Por aqui Por aqui Bem aqui Assim Cai nesse tambor Aqui Quase me mata Maluco Larga a mão Desse zumbi Não presta não Mata no soco Se não vai dar pra cá Vai matar alguém Falta um né Mas tudo bem Ficou pra trás Ficou Aqui ó Eu peguei Pro eficiência de caça É boa ela Só pra você caçar Que serve Acheu martelo O que eu vou fazer Com o martelo Porra de zumbivino Vamos fabricar aqui Tá Penil bom Também Achado eu vou usar Caraca Essas coisas Dá pra usar Eu nem sabia Ô pera aí Eu vou ficar parado aqui Rapidão Pera aí Vai lá rapidão Vamos pôr Estamos esperando ele voltar Tô ensinando Os Rapaziada Vamos ver o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou parar esse vídeo por aqui Daqui eu vou fazer uma continuação E vocês ficam esperto aí Tô ensinando essa rapaziada Que provavelmente é nova Chegou na cidade agora Tô ensinando eles A procurar Sobreviver na cidade aqui Então acompanha aí Pra vocês verem Como que vai ser Fechou? Valeu Até o próximo vídeo Perde não cara Se inscreve no canal Deixe seu like Tchau 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 Tchau